Música Fala galera do Youtube, bem vindos ao Universo das Carnívoras, eu sou Rafael Ferraresi, galera do Youtube, do Facebook e do Instagram. Bom pessoal, hoje o assunto é a respeito do cultivo de Dioneia mucípula, que seria a planta carnívora mais comum entre os cultivadores iniciantes. Se você comprou uma Dioneia mucípula, na verdade se você comprou uma planta carnívora, muito provavelmente você comprou uma espécie dessa. Não seria essa espécie especificamente, porque essa que você vê no vídeo é uma Dioneia mucípula da variação B52. B52, essas plantas elas variam de acordo com algumas regiões e algumas espécies e mutações. Então o comum seria essa daqui, que é a Dioneia mucípula típica. Essa aqui é a que você encontra aí no valor que varia entre 5 a 20 reais. E essa B52 aqui, que é a maior, uma das maiores, ela varia entre 100 e 150 reais dependendo da espécie se ela for adulta. Tá bom? Na verdade, dependendo do exemplar adulto. Então pessoal, tem gente questionando, Rafael, por que você está fazendo outro vídeo, sendo que você já tinha um vídeo a respeito de Dioneia mucípula, de cuidados e tudo mais. Na verdade eu queria ser um pouco mais resumido e falar a respeito só de Dioneia mucípula, para você não ter aquele vídeo longo, comprido e chato para você ficar vendo. Tá aí, esse vídeo é mais dedicado a novos cultivadores realmente, se você comprou, parabéns, seja bem-vindo ao universo das carnívoras, seja bem-vindo a esse hobby que vicia, entendeu? E vicia mesmo, você vai querer comprar um monte. Vai começar com Dioneia, daqui a pouco você vai querer mudar para Drozera. E aí você vai querer Sarracênia e sempre vai querendo mais. Pior aqui, craque. Bom pessoal, então se você começou aí com essa planta aqui, vamos tratar assim com a Dioneia mucípula, cuidados básicos dessa planta. Dioneia mucípula gosta muito de sol, tá? O segredo para essa boca ali dentro ficar vermelha é o sol. Quanto maior a incidência solar, menor vão ser as folhas. Eu digo folhas, essa parte verde ali, tá vendo? Essa parte verde são as folhas. Aqui são as trampas ou as armadilhas, a boca, tá? Então é assim, essa planta na verdade, quanto maior a incidência solar, menor são as folhas. São folhas mais esguias, mais finas, às vezes até algumas armadilhas aéreas, tá? E mais vermelho fica a parte de dentro dela. Tem gente que pergunta, Rafael, por que a minha Dioneia não fica vermelha na parte de dentro? Então agora você sabe. Na verdade ela só vai ficar vermelha se ela ficar no sol, tá? Dioneia mucípula precisa de 5 a 8 horas de sol. Tá? No mínimo 5 horas de sol aí direto. E é um sol ardendo mesmo, tá? Existem algumas pessoas me perguntando se, Rafael, é no Ceará ou no Amazonas ou sei lá onde faz muito sol. Eu posso deixá-la no sol? Você pode sim deixá-la no sol, desde que a umidade seja proporcional, tá? É claro, você acabou de comprar uma planta. Ela veio de um lugar onde estava com muita sombra. E de repente você joga ela no sol, ela pode sofrer um problema de aclimatação e acabar morrendo. Então, se você resolver colocar ela no sol direto, vá fazendo isso aos poucos. Não colocando e tirando. Vai colocando mais perto da região onde tem o sol. Coloca numa janela, depois coloca do lado de fora da janela, depois coloca mais perto do sol e mais perto do sol e mais perto do sol. Semana a semana, até que você consiga colocar ela no sol diretamente e ela possa se adaptar, tá bom? Temperatura dela varia. Ela pode aguentar temperaturas muito baixas no frio, de até 4 graus ou menos, às vezes, tá? É uma planta que, de onde ela veio, veio de lá da Califórnia, dos pântanos ali da América do Norte, tá? Então, ela aguenta temperaturas bem baixas, 4 graus, 2 graus, tá? E pode variar em até 35 graus ou 38 graus, dependendo aí da sua região. O calor pode ser muito benéfico para essa planta, tá bom? Então, temperatura, ok. E o sol, ok. Não tenha medo de colocar a sua planta no sol, até porque a dionéia mucípula precisa de sol, tá? Outro ponto seria a umidade. Rafael, como que eu rego ela? Eu rego por cima? O ideal é você não regar a dionéia por cima. O ideal é que você faça a rega da sua planta por meio de água por baixo do vaso, como você pode ver ali. Vou dar um zoom aqui, tá? Água por baixo do vaso, tá ok? E sempre a água na metade do vaso, que seria o ideal aqui. Pra quê? Pra que a umidade seja bem proporcional. Como hoje aqui em São Paulo, onde eu moro, está fazendo frio e esses dias todos, como aqui, estamos entrando aí nesse período de frio intenso, eu diminuí um pouco a água, deixei a água na metadinha da metade lá embaixo, tá? Então, é por isso que a água está bem mais baixa. Mas, comumente no calor, a água chega aqui exatamente nessa altura, na metade do vaso, como você já deve ter visto em outros vídeos meus atrás. Tá bom? Bom, pessoal, água não rega por cima, deixa sempre um potinho de água embaixo. Como é que eu faço com a dengue, cara? Como é que você pode fazer com a dengue? Existem várias dicas. Uma delas que eu gostei muito é o vaso autoirrigável, que você pode encontrar em casas de jardinagem, ou comprar no plantascarnívoras.com.br, que é um site onde você pode conseguir essa planta bem baratinho e também conseguir um vaso desse a um preço muito justo, tá bom? Outra dica é uma dica de meia calça. Na verdade, você pode calçar uma meia calça em volta do vaso e do lugar onde ela está. E aí, essa meia calça vai servir para proteger entre a água e o ambiente externo e o vaso ainda continuar dentro da água. Ou colocar uma rede, ou o mais ideal, que eu acho muito bacana, é essa aqui, ó. Vamos tentar chegar aqui, que eu estou em um lugar bem difícil. Tá aqui, tem água pra caramba ali debaixo. Coloquei até umas pedras. Tem algumas de anéis que morreram ali, tem drozera. Essa aqui é uma drozera índica, que estava viva até outros dias, mas não aguentou o frio e morreu, tá? Isso aqui é musgo. Musgo sphagnum, na verdade, o musgo chileno que eu coloquei aqui. E ele acabou germinando, acabou brotando ali, verdinho. Tem esse musgo aqui, pra quê, ó? Pra evitar que a água seja exposta ao mosquito da dengue. Então esse musgo evita a água, evita a dengue, nesse caso. Um outro método muito bom pra evitar a dengue também, porém mais trabalhoso, é você lavar as suas bacias, ou a sua vasilha, a cada três dias. Legal, coloca um alarme, armário, ó. Coloca um alarme no seu celular, faz uma agenda, sei lá, cara, um calendário. Mas lembre-se de lavar as bacias a cada três dias, tá bom? Recentemente aí eu tive um alerta relacionado a peixes, tá? Então, se você quiser utilizar, eu na verdade não sou contra. Porém, existem aí algumas normas e algumas regras relacionadas a isso, em relação aos maus tratos do animal. Tá? Então não seria adequado você colocar eles nessa bacia, principalmente nesse frio. Tá? Então, como eu já disse em outros vídeos, tudo pode ser descartado nas teses e hipóteses que a gente vai descobrindo, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo novas técnicas. Tá? Então o ideal é você lavar a bacia a cada três dias, tá bom? Se você quiser, coloque uma rede em volta do lugar onde está uma tela, alguma coisa assim, que não impeça a incidência solar e que mantenha o mosquito longe, também é uma ideia. Porém, os outros insetos também vão ficar longe. Tá? Então, cara, com relação a dengue, o ideal é que você use a sua criatividade. Porém, tem aí na internet algumas ideias muito boas. Tá bom? Então, sobre rega, tá? Sobre que tipo de água posso usar. Posso usar água destilada? Pode. Pode usar água filtrada? Pode. Posso? Preciso? Eu tenho essa necessidade de usar esse tipo de água? Não, não tem, cara. Tá? Não tem. Existem algumas teses falando a respeito do cloro, que o cloro faz mal para essas plantas. Sim, o cloro realmente faz mal para essas plantas. Mas hoje, eu acredito que a quantidade que é fornecida pela companhia de saneamento básico ou pelas outras demais aí, a quantidade de cloro ou flúor que vem na água não é uma quantidade que seja prejudicial à sua planta. Tá? Então, eu utilizo a água da torneira. Se mesmo assim você ficar grilado, ver que a água sai muito branca ou ver que a água espuma muito ou algo assim, deixa essa água descansar num balde por 12 horas. E aí você pode utilizar essa água normalmente, porque 12 horas é o período que esse cloro vai evaporar da água. Beleza? Tranquilo pra você? Tá bom? Tipo de vaso? Que tipo de vaso que eu posso usar, Rafael? O vaso, você pode usar um vaso comprido. Tá lá? Pode ser um vaso fundo. Essas plantas, elas crescem muito bem em vasos menores, como você pode ver ali. Aqui eu tenho algumas mudinhas que eu fiz, tá? Esse tipo de vaso aqui, esse vaso quadradinho, é ideal pra dionéia mucípula, porque ela se multiplica mais rápido, porque ela cresce e fica muito maior, assim como aquela ali. Aquela é uma G3-G14, é um híbrido muito bonito. Então ela se multiplica muito mais rápido dessa forma, em vasos menores. Como eu quero fazer mudas, estou utilizando vasos maiores, pra que ela possa ter espaço pra se multiplicar, pra que o bulbo consiga fazer essa multiplicação, que seria a multiplicação baseada em rizoma. Se você quiser saber o que é rizoma, veja os outros vídeos aí. Tá bom, pessoal? Então, sobre vaso, fica aí a dica. Utilize vasos menores, mais estreitos e mais altos. Assim e assim, assim e assim, tá bom? Vou pegar um vaso na mão aqui, que eu acho que fica mais fácil de entender. Viu? Esse tipo de vaso seria um vaso ideal. É um vaso fundo, olha o tamanho da mudinha lá. É um vaso fundo, um vaso quadrado, além de ser muito mais estético, porque, olha só, como você pode perceber, ele cabe melhor dentro da bacia. Eu conseguiria colocar muito mais vasinhos se todos eles fossem quadrados. Só que a mula aqui resolveu colocar um vaso redondo, outro quadrado, um redondo, outro quadrado, um redondo, outro quadrado, outro oval, e eu me lasquei. Aí agora eu não consigo mais achar desse vaso aqui. Tranquilo, pessoal? Bom, substrato. Tem gente me perguntando a respeito de substrato. Como diria o meu mestre e o Valdemar, cada um tem a sua receita. Porém, eu vou dar a minha receita pra vocês, que estão iniciando agora. Utilizem musgo esfagnum. O musgo esfagnum é um musgo semi-desidratado. É um musguinho, na verdade, ele é fácil de ser encontrado, mas ele vende pela internet, existem vários sites aí que vendem. Tá bom? Você consegue encontrar facilmente com o Valdemar Schossland, que o nome vai aparecer aqui agora. Esse nome aqui embaixo aqui. Esse, com esse sobrenome aqui. Você consegue comprar esse musgo facilmente com ele. Ele entrega em todo o Brasil pra você aí, num preço muito justo. Tá bom? Garanto pra você que você não vai encontrar mais barato e não compensa também você comprar em outro lugar, até porque o musgo dele é de primeira qualidade. E vai ser muito bom pra sua planta. Alguns deles podem até germinar assim, ó. Esse aqui é o musguinho, ó. Ele germinou, ficou verdinho, ficou bonitinho. Beleza, pessoal? Então, aí fica aí a dica. Tem gente que me pergunta, Rafael, posso adicionar areia? Pode adicionar areia também. A grande sacada desse substrato é ele não compactar. Por que compactar? Porque as raízes da dioneia precisam de aidação, que significa oxigênio nas raízes. Então, o ideal é que você, nesse período, utilize cascalho ou areia ou perlita. Vermiculita não, tá? Deus que me livre. Mas que você utilize perlita. Perlita expandida, tá? Nesse caso. Pra quê? Pra que você consiga dar essa drenagem aí nas raízes. O ideal mesmo é que você utilize musgo esfagnum puro. Tenho utilizado musgo esfagnum puro e minhas plantas vão muito bem, obrigado. Tá bom? Beleza, pessoal? Bom, um resumão bem básico aí pra você começar a cultivar essas plantas carnívoras. Tá bom? Não precisa ficar tirando do sol, colocando do sol, tirando do sol, colocando do sol. Faça o básico. Simplesmente deixe ela lá no sol. Ela não é bicho, ela não é animal. Apesar dela ser muito legal, dela ser muito interessante, não fique brincando com essas armadilhas. Porque as armadilhas da dioneia possuem um tempo, tá? Na verdade, de abertura e de fechamento. Sei a quantidade de acionamentos. Toda vez que ela fecha e toda vez que ela abre, foi-se um ciclo, um acionamento. Fechou, abriu mais um. Fechou, abriu mais um. Quantas vezes ela pode abrir e fechar antes de travar e morrer assim, ó? Tá começando a ser reciclada, tá? Ela vai acontecer isso depois de quatro, entre três e quatro vezes. Pode acontecer antes, pode. Ah, mas ela abriu e fechou uma vez só, cara. Pode acontecer sim. O normal é entre três a quatro vezes. Depois disso, ela vai travar. Aberta ou fechada. E vai acontecer aquilo ali, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Ela acionou, ela atingiu o volume máximo, né? De acionamentos. Ela vai secar e no lugar, lá no miolo, tá vendo ali, ó? Aqui, sai do meio triculária. Aqui no centro, estão nascendo novas. Deixa essa armadilha ficar toda preta. Pra depois você cortar ela, tá bom? Deixa a planta fazer a reciclagem primeiro. E depois você desativa a folha, tá bom? Por quê? Porque aí a planta vai... Dessa folha aqui, ela vai conseguir fazer a reciclagem. E adquirir energia pra poder gerar uma nova armadilha. Tá bom? É importante lembrar que se você adquirir uma planta dessa, agora, entre janeiro e julho, ela pode não vir tão bonita, porque ela está passando por uma fase muito legal, que é dormência, tá? A dormência, na verdade, é um fato em que essas plantas, elas se... Ela morre todas as armadilhas, vamos colocar assim, ela vai morrer. Ela vai se fechar no seu burro central, lá no seu risoma. E a partir daí, ela vai, depois quando chegar a primavera, adquirir forças pra poder voltar com toda a força, igual essa aqui, ó. Essa típica, tá? Que é a que você deve ter comprado. Ela chegou na fase de dormência geral. E aí, aconteceu isso aqui. Pode acontecer da sua dioneia ficar desse tamanho aqui, ó. Tá? Ou dela morrer totalmente, igual aquela dali. Rafael, ela morreu? Ela não morreu, cara. Essa dioneia, na verdade, o que ela está fazendo ali, é um período de dormência. Ela vai ficar assim, ela não morreu, ela não secou totalmente, larga de sem paciente, pelo amor de Deus, eu garanto que teve gente que jogou dioneia viva fora. Aconteceu isso, ela vai voltar dessa forma aqui. Ela está fazendo divisão de rizoma, apesar de você não enxergar isso, ser curioso, e ir lá mexer dentro do bubo central. Tá? Deixa a planta se multiplicar. Tá bom? Ali, tá? Depois da dormência, ela vai voltar com toda a força, e vai ficar igual essa daqui. Beleza, pessoal? Tranquilo. Ah, minhas armadilhas estão ficando pretas, é dormência. Ou falta de umidade, cara. Deixa a planta na água. Em hipótese alguma, deixa o substrato secar. Nunca deixe ela sem água. Beleza? Não brinque com as armadilhas, não deixe o vaso cair, não deixe qualquer um ficar mexendo na sua planta, deixe ela parada num canto, quietinha, larga de frescura com a sua dioneia, e você vai ir muito bem com ela. E você vai ver que é muito legal cultivar esse tipo de planta. Estude, aprenda, não dependa dos outros, busque suas informações, crie suas teses, crie suas receitas, crie seu livro de cultivo, pesquise, não dependa da Wikipedia, tá? Procure no Google, procure em livros, leia o Savage Garden, que é um livro muito bom, traduza ele, se lasque tentando traduzir ele, tá? Mas procure, estude, se você não estudar a respeito dessas plantas carnívoras, você não vai ser ninguém nesse cultivo. Tudo o que nós ensinamos, tudo o que nós aprendemos, foi porque nós pesquisamos e nós estudamos. Hoje existem fóruns, existem chats, existem páginas do Facebook, existem WhatsApp e existem cultivadores dispostos a ensinar cada vez mais a vocês. Beleza, pessoal? Se tiverem alguma outra dúvida, postem aqui no nosso canal, sigam a gente no Instagram, arroba Universo das Carnívoras. E no Facebook, é colecionador de carnívoras. A página Universo das Carnívoras do Facebook, será desativada, porque aquilo lá é um inferno para administrar. Então, eu estou utilizando apenas o meu perfil pessoal. Porém, a página do YouTube, também serve muito bem, caso você queira, aprender um pouco mais, e queira tirar suas dúvidas, eu estou aqui para responder. Posso demorar algum tempo, mas eu respondo para você. Beleza, pessoal? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, fiquem à vontade, pesquisem o nosso canal. Se tiver alguma dúvida, elabore uma questão bem elaborada e mande para mim. Não mande perguntas incompletas, não mande frases sem ponto. Pelo amor de Deus, é tão difícil interpretar algumas frases e eu posso acabar respondendo errado. tranquilo para vocês? Bom, galerinha, sejam bem-vindos ao nosso universo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, dá um like aqui. Se você gostou mais ainda, segue a gente lá no Facebook, compartilha o nosso vídeo na sua página, ajude outras pessoas a conhecer a respeito desse universo maravilhoso que é o universo das carnívoras. Muito obrigado pela atenção de vocês, meu querido. E até a próxima, colecionadores. Tchau, tchau. Tchau.